...se espalharam por todo o planeta e povoaram o planeta Terra. E daí, com o passar do tempo, com a adaptação ao meio ambiente, eles foram se modificando. Então, surgiram os chamados amarelos, os apasiáticos, os brancos, surgiram os indígenas, todos surgiram de uma matriz única, que é a matriz africana. Quem primeiro falou isso, sobre a origem africana da humanidade, foi um cientista inglês, chamado Charles Darwin, no século XIX, que escreveu a origem das espécies. E aí, outros cientistas foram atrás para descobrir isso. Filosofia, engenharia, medicina, matemática, astronomia, diversas ciências surgiram no continente africano. No Egito Antigo, entre outros povos pontificanos, eles eram aptos e fizeram atividades científicas na sua época. Não sei se já ouviram falar das pessoas mais antigas que viveram aqui. Isso foi até exposto num museu, em 2000, chamado Mostra, trazer 500 anos. Os seres humanos mais antigos encontrados aqui, no continente americano, surgiram aqui no Brasil, onde hoje é Minas Gerais, numa caverna chamada Lagoa Santa. Deram o nome para ela de Luzia e de Luzio, são os crânios mais antigos da América. Fizeram a reconstituição desses crânios e descobriram que eles eram negros, eram parecidos com a gente. Isso só vem a reafirmar a origem africana da humanidade. A universidade, ela surgiu, não foi na Europa como nós aprendemos nas escolas. As primeiras universidades que surgiram no mundo surgiram no continente africano, no norte da África. A primeira universidade, a Universidade de Al-Karouin, ela surgiu em 1859 da nossa era. Foi criada por uma mulher chamada Fátima Al-Fid. A Universidade de Al-Karouin, ela funciona até os dias de hoje na cidade de Fez, no Marrocos. A segunda universidade mais antiga do mundo também é na África, no Egito, na cidade do Cairo. E essa universidade se chama Universidade de Al-Azhar, que também funciona até os dias de hoje. São universidades silênicas. E temos outras universidades também, muito antigas, que é a Universidade de Timbuktu, que fica num país chamado hoje Mali. Timbuktu, no mundo antigo, era uma cidade como se fosse São Paulo, uma capital onde diversas flotas de comércio se cruzavam nessa capital. E aí, essa cidade ficou muito rica, porque era a rota do comércio de sal, de especiarias, de ouro. E dessa cidade virou uma cidade universitária. Essa cidade também veio gente do mundo todo, do mundo antigo, África, Ásia e Europa, para estudar lá. Filosofia, botânica, medicina, biologia, entre outras matérias. Mas, espera aí, Carlos, você está falando isso? Sabe se é verdade? É verdade, porque isso está escrito. Mas por que eu não fiquei sabendo disso na época que eu estava estudando na escola? Não, não fui estudado. Sabe por que vocês não ficaram sabendo disso? Porque, uma, nós estávamos sobre regime militar. Regime militar, muitas das informações importantes, eles se esconderam, principalmente sobre a população negra. O nosso ensino, ele foi baseado na supremacia do homem branco. O branco, na nossa sociedade, é visto como superior. Ele é o mais bonito, ele é o mais inteligente, ele é o mais cheiroso, ele é o mais capaz, ele é o mais tudo. Ele está na capa das revistas e até no Egito, no patriota, né? Quem é a aparência melhor? A patriota, o que vem na cabeça, ninguém imagina que o Egito fica na África. E aí, quando eu falo do Egito e da Cleóquia, a primeira imagem que vem automaticamente na cabeça das pessoas é da Elisabeth Taylor. Ninguém pensa que aquelas coisinhas que ela usa no cabelo é transinha, ela não era. É o Cristo do Egito e do Egito e do Egito e do Egito, de cabelos doidos, né? Tudo essas construções que fizeram em nossa cabeça e na cabeça dos nossos ancestrais, ela foi pensada para justamente nós não termos referências positivas sobre a nossa gente. A única coisa que a gente sabe do negro na história do Brasil é que ele era um escravo. Só isso. Exatamente. Esse é o problema. Eu também aprendi assim. Como é que o negro aparece na história do Brasil? Como escravo, como trabalhador forçado, como cativo, como prisioneiro. É assim que aparece a gente. Seminudo, acorrentado e os brancos trazendo a gente sob chicote, sob armas. Tem uma polêmica do tema aí do Machado de Assis, né? Isso. Com a casa da caixa. Isso. Machado de Assis branco. Por que Machado de Assis foi para mostrar o programa? Mas eles se refizeram, né? Porque no Brasil, nessa época que Machado de Assis nasceu, cresceu, criou a sua obra, era bem-vindo, né? Para você ser bem-sucedido, para você ser uma pessoa rica, de moços, de valor, você precisava se aparentar como uma pessoa branca. Ah, é boa aparência. A boa aparência? A boa aparência significa que é você... Ser branco. Então, várias pessoas negras importantes na nossa história, como André Rebouças, como o... Como é que eu chamo aquele rapaz? Tem que dar nome a uma rua lá em Pinheiros, aquela rua que sobe. A Rebouças, ela desce e ela vai sentindo o barco. Teodoro Sampaio, que foi engenheiro e foi criador da Escola Politécnica da USP, entre outras pessoas negras ilustres, eles colocam essas pessoas como brancas. Eles nunca ressaltavam que essas pessoas eram negras. Por quê? Ninguém sabe muito do Teodoro Sampaio, essas pessoas não de Rebouças, não de Rebouças, entre outros, a gente não sabe por quê. Como é que você domina o povo? Você domina o povo militarmente, através das armas, você domina o povo através da religião e você domina o povo também através das ideias, da informação, da educação. Então, se eu vou ensinar o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro que é negro, de que a história deles no Brasil começa com eles sendo escravos. Não tem nada antes. Não tem nada antes. Ou se tinha África, eram aquelas pessoas que ficavam meio na árvore, meio... O que tinha era primitivo, peixe selvagem, né? Muitivo selvagem, da África do Tarzan, né? Daquele jeito. Os africanos viriam daquele jeito lá na África. Nasceu, meio sem roupa, né? Isso. De uma forma bárbara, né? Carnibal, né? Então, é isso que eles mostram a África pra gente. Como é que você, as professoras e os professores te mostrando a África desse jeito, vocês vão se identificar positivamente com a África. Da forma como eles mostram a África pra nós, não tem como você se ver positivamente lá. Você quer é se livrar dessa referência. Isso não é pra você. E qual é a referência positiva? A referência branca. Referência em matéria de beleza, em matéria de sucesso profissional, em matéria de tudo. Em tudo. Então, o objetivo dessa festa, e o objetivo também do nosso trabalho, é justamente desconstruir esse imaginário, aquele imaginário mentiroso. Não é colocar uma outra mentira no lugar, mas sim falar a verdade. Eu fiz história justamente por causa disso. Eu queria descobrir a verdade por trás dessas histórias que me contaram, e que quando eu entrei no ensino médio, eu descobri que eram mentiras. E não só eu, mas o povo brasileiro foi ensinado nesse jeito. Então, eu falei assim, um dos objetivos da minha vida é desmistificar essa história. Então, pra começo de conversa, os primeiros seres humanos surgiram pro Epoa Terra. Eram negros que nem a gente. Tudo começou na África. Tudo começou lá. A civilização começou lá. O Egito não é no Oriente Médio. O Egito é na África. As universidades surgiram na África, no norte da África. Diversos impérios, diversas civilizações, como os Ulus, como o Egito, o Congo, Angola Antiga, o Zimbábue, os estados Fulani, Achante, dentre dezenas de outros estados, surgiram no continente africano. Eram estados impérios que tinham casas, que tinham ruas, que tinham uma vida parecida com a nossa. Que tinham escolas, as pessoas iam para as escolas, tinha a possibilidade de você ter universidades. Mas os brancos nos ensinaram que isso é tudo mentira, isso não existiu. Então, o meu objetivo, com o meu trabalho, é desmistificar isso, mostrar que essa história é mentirosa. E nós temos uma outra forma de mostrar a história e nós temos como provar isso. Então, imagina só como seria a nossa gente se soubesse que nós temos a mesma capacidade que os japoneses, que os chineses em matéria de educação. Por que que a nossa gente, na sua grande maioria, foi analfabeta e analfabeta? Porque a escravidão nos fez assim. A escravidão nos desumanizou. não tem nem que a escola. Oi? Esses escravos não frequentavam a escola. Aqui no Brasil, a maioria dos escravizados não frequentavam as escolas. A escola era vista como um privilégio para quem era cidadão, para quem era líder. e o que era? Fazer uma obra. Fazer uma obra. Uma pergunta. Você tem alguma expectativa otimista? Quanto tempo vai levar para essa conscientização? Uma vez que o espírito próprio senso útil, você vê a coisa que ficou no negócio do parque. Então, vi muitas licenciadoras, paternas, e colocando a coisa. Parque. a tal raça. Então, já ouvi. Por isso que eu falo de atitude. Eu, particularmente, questionei e outros censos que houve, eu não falo nada. Isso não é raça. No ar do claro, no lato claro. Então, especificamente, da atitude é raça. Eu vejo essa integração muito entre os jovens. Assim, o próprio relacionamento, o amor, andando, a gente observa muitos medos, com dor, essa é uma integração maior, mas a gente, assim, o pessoal de uma idade mais avançada, eu estou vendo ainda um, sabe, uma indefinição. Porque eu sou negro, ponte, Não, ainda não, será que sou barco, aquela coisa, em função disso, eu acredito que você está falando da busca para a melhora. Então, tem o que submeter. Então, eu acho ainda, sei lá, eu não, até claro, sou otimista, mas isso aí, isso vai queimar algumas gerações, para o pessoal tese realmente sua consciência. Então, o censo, ele existe aqui no Brasil, a contagem de população desde 1872, ainda na época do império, na época da escravidão. e o primeiro censo, ele perguntava a cor das pessoas, quais eram as cores? Branco, pardo e caboclo. Eram essas três cores que se perguntavam as pessoas. Caboclo era um índio. E por que eles criaram a categoria pardo? Pardo, eu demorei muito para descobrir isso, não foi fácil, nem foi o primeiro mesmo que eu achei essa definição. Tem alguma coisa aniquilada? Não. Não. Tem a ver, o pardal tem a ver com a cor, essa cor intermediária, mas é o seguinte, por que que tem a cor preta e a cor parda dentro do censo? A cor preta, esqueci de falar isso, tinha preto também, preto, pardo, branco e caboclo nas classificações do IBGE em 1872. O preto eram de todas as pessoas que ainda, pessoas de origem africana, que ainda eram escravizadas, ainda estavam no cativeiro. Então, todas as pessoas que ainda estavam no cativeiro, eles classificaram elas como pretas. Os pardos eram todas as pessoas negras livres. Então, a partir do momento que a pessoa já se tornava livre, não importava a cor da pele dela, apenas pelo fato de ela estar livre, eles já classificavam a pessoa como parda. e é uma coisa que prevalece que é daquela época e prevalece até hoje o valor dessa escala traumática, do valor da pele, da cor da pele, da pessoa está diretamente associada ao valor social que ela tem. Tanto é que a gente pode ver na televisão, tem um ou outro que de uns anos para cá se assume. Agora, se você pega uma pessoa da geração do Pelé para trás, por exemplo, são pessoas que falam que estão muito acima disso. o Pelé mesmo fala que ele não é branco, que ele não é nele. O que ele é? O que ele não é nele? Ele fala que ele não é nele. Eu não sei. É edição. Eu não sei o que ele é. É edição mesmo. O Ronaldinho, o Ronaldinho há pouco tempo ele falou na televisão, dando para ele, não sou muito consciente de uma opinião contra o racismo do futebol e falou que tem que tomar uma providência mesmo, porque até ele que é branco, mas por quê? No Brasil, o Brasil, como eu já contei para vocês, foi o maior país, o país da América que mais trouxe membros do continente africano. Por que isso? Porque aqui tinha muitas terras, aqui é um país de dimensões consideráveis, um país imenso, um país que dava muita riqueza, muita riqueza mesmo, em matéria de produtos agrícolas e de produtos minerais como ouro, prata, pedras preciosas, para Portugal. Portugal via o Brasil como uma fazenda. Então, o Brasil era muito rentável para Portugal. Então, não tem mais negros em outro país como tem aqui no continente americano. Então, não tem Estados Unidos, não tem México, não tem Argentina, não tem Uruguai, não tem Colômbia, não tem Peru. no Brasil, é o país mais lembro de fora da África. Então, por que? O Brasil é um país que exigia cada vez mais mão de obra, um país onde os brancos enriqueceram muito através do trabalho escravo. Se hoje em dia os brancos têm uma posição melhor que a nossa, isso não é só devido ao trabalho deles, isso se deve à história brasileira, a 350 anos de escravidão e mais 123 anos de racismo, que dê uma vantagem competitiva ao branco. E aí... Isso que muito da população negra não entende, porque o povo também não conhece, não conhece a própria história e não se tem como referencial, o referencial costuma ser externo. Então, quando ele se olha para o outro e faz uma comparação que hoje é um pouco pior, é óbvio que isso vai ter um impacto. A pessoa nunca vai olhar para a própria história que poderia se reverter, sei lá, em orgulho, em insatisfação e em consciência mesmo. Então, o objetivo dos portugueses sempre foi dividir para dominar, dividir a nossa gente aqui no Brasil em diversas nações com línguas diferentes para que a gente não pudesse se comunicar para ir contra a escravidão. Mas, mesmo assim, o Brasil teve um monte de quilombos espalhados de todo o território nacional. Apesar de tudo isso, o povo negro nunca deixou de lutar, mas, ao mesmo tempo, qual era a referência de positividade? Você se parecer com o branco. Então, os europeus criaram todo um conjunto de valores onde o negro não pudesse se valorizar. então, gente, eu sou pobre, eu sou feio, eu sou escravo, eu sou ex-escravo, né? Se eu sou ex-escravo, eu ando por aí, eu tenho que mostrar minha carta de alforia para qualquer policial, porque, senão, se eu mostrar a carta de alforia, ele vai achar que eu estou fugindo da escravidão. que vantagem tem em ser negro? Você olha as pessoas que se dão bem aqui no Brasil, né? São brancas. As mulheres, né? Bonitas, tal, que tem um dinheiro, tal, tem uma economia, tem uma condição, são brancas. Então, foi constituído todo um imaginário para que o negro não se valorizasse e valorizasse o branco. A religião do negro é do demônio. A cor do negro é do diabo, né? Tudo que vem do negro. A cor do pecado. A cor do pecado. A nossa cor é do pecado, né? O diabo, para algumas pessoas, o diabo é preto. A situação está preta. A situação está preta. Então, criaram todo um imaginário, cabelo ruim. Não, o cabelo do negro é ruim, o cabelo do branco é bom, né? A aparência do branco, a aparência do branco é boa aparência, a aparência do negro é uma aparência ruim. Foi criado todo um imaginário. Traços finos. Traços finos, né? Não, essa boca larga, esse narizado, né? O cabelo do quadril, o que é isso? Não sei o que. O cabelo cheio de paixão. A mulher negra é boa, na cama, né? Ela é sensual, o homem também tem um pênis grande, o cara é uma coisa louca, na cama, não é? Não é? Não é? Então, o homem negro não falha. A mulher negra é excelente na cama. Então, qual é o valor bom, positivo? Está aí. Outra coisa, não, depois do passar dos anos, o negro é bom jogando futebol, é bom sendo jogador de basquete, é bom sendo cantor de samba. Mas também nesse meio vem estratégia. Como eu não quero mais sofrer, não quero mais essa referência, aí eu vou me ligar com alguma pessoa branca, minha filha vai casar com branco, porque o meu filho não vai sofrer, não vai passar pela mesma coisa que eu sofri. Então, você começa criando estratégia de clareamento para poder fugir dessa referência. Isso se chama ideologia do branqueamento, que vigorou no Brasil no final do século XIX e início do XX. Acreditavam que dentro de 100 anos os negros e os índios iam desaparecer no Brasil. Chegou um antropólogo em 1910, ele participou de um congresso sobre raças lá em Paris. E ele trouxe, ele levou lá um texto chamado sobre os mestícios no Brasil. Ele levou uma tese falando que dentro de 100 anos, ou seja, em 2010, não haveria mais negros no Brasil. Por quê? Porque os negros com vergonha de serem negros, eles iriam cada vez mais se miscigenar. Os filhos saiam mais claros e saiam mais claros de preto, basta eu. Então, vamos clarear, vamos limpar o ventre e vamos gerar filhos cada vez mais claros. O objetivo de há algum tempo o Brasil ser 100% branco, porque eles acreditavam que a ideia de um país desenvolvido, poderoso, seria um país branco. como um país negro pode ser um país negro? Não. Veja o Haiti. O Haiti é o segundo país do continente americano que se tornou independente. O primeiro foi os Estados Unidos, o segundo foi o Haiti. Mas o Haiti, as potências europeias, os países europeus colonizadores e os países americanos não quiseram que o Haiti fosse um país poderoso. Lutaram contra o Haiti, derrotaram o Haiti e o Haiti se tornou o país mais pobre das Américas. O Haiti tinha tudo para ser um país rico, mas as nações de maioria branca não permitiram isso. Então, criou-se no imaginário, e isso está presente na cabeça de milhões de brasileiros de que ser negro é ruim, ser negro é feio. Então, quando o Seijo chega e pergunta qual é a sua cor, tem preto e pago. Ah, eu sou moreno, eu sou café com leite, eu sou marrom bombom, eu sou chocolate sensual, eu sou mulata, eu sou meio-dia, meia-hora, seis e meia-noite. Seis e meia-noite. É verdade. Tem meia-noite e tem meia-noite frustrada. Todas as classificações a gente tem um pardo. Eu conheci ninguém até a noite. Algumas pessoas falam assim, eu sou preto, eu sou negro, e aí a pessoa entra como negro. Aí você soma no Brasil quem se considera preto e quem se considera pardo. Você soma. Pretos mais pardos dá igual a negro. Então, é assim que você sabe a quantidade de população negra no Brasil. Porque apesar dos negros serem a maioria, nem todo mundo se assume como negro. É mais comum você ver as pessoas chamando de morena. Eu sou morena. Eu sou café-coite. É legal. Então, tem sido assim no Brasil. Mas isso tem sido um termo desmodificado. Porque durante muito tempo o Brasil tinha vergonha de falar que era negro. Tinha gente mais escura que nós falava que era branco dos licenciadores. Para você ver como as pessoas não se assumiram. Mas tem gente que era mais escura que nós que todos se dizia que era branco. Olha pra você e fala você é parda. Não, eu sou parda. O licenciador tem que perguntar. Eles têm que perguntar. Eles não podem atribuir pra você a cor que eles querem. Por exemplo, uma vez eu fui tirar um RG aqui em São Paulo e eu tinha 17 anos. Aí o rapaz foi lá começou a digitar paguei pra ele tinha ainda na máquina escrever aí paguei pra ele e fui embora. Quando eu fui ver lá a cor ele colocou parda. Ele não perguntou pra mim. O cara foi e escreveu a cor que ele achava que era que era pra mim. A mesma coisa na cidade de é o de nascimento. Será que quem faz o de nascimento pergunta pro pai e pra mãe qual é a cor da criança? Ou eles inferem? Ou eles colocam a cor ou importa a própria deles? A criança quando nasce principalmente quando é da cor da gente ela nasce mais clarinha. Nasce praticamente branca. O meu nasce é negão mesmo. Mas tem gente que nasce negão mas tem uns que nascem branco. Clarinha. Depois vai escurecer. Então eles colocam um registro branco. Mas não é branco. É o que a gente falou assim. É verdade. Então gente tudo isso que a gente acabou de falar isso vai vai somando pra que boa parte da nossa gente não tenha orgulho das suas origens. Por exemplo só só pra dar um exemplo de uma invenção de um cientista negro. A luz que está iluminando aqui no nosso espaço teve contribuição de um cientista negro. Não especificamente esta luz mas aquela lâmpada antiga de filamento de carbono né aquele filamento que dá luminosidade à lâmpada foi inventado por um cientista negro norte-americano que trabalhava nos laboratórios do Thomas Edison. Ele chamava a ser Lewis Howard Ledman né e ele que inventou porque o Thomas Edison inventou a lâmpada só que a lâmpada que o Thomas Edison é